Quando um dia o Brasil se esqueceu de Tom Zé, ele descobriu uma vocação, a de jardineiro. Cuidou das plantas do prédio onde ele morava, recebia até salário do condomínio. Eu que sou da roça, eu sei do valor, da dureza e da delicadeza de trabalhar com a terra. E aí, Tom? Um italiano que morava no décimo primeiro, um dia desceu pra cuidar de uns cravos que não sei por que ele plantou lá. Ninguém descia pra aquele jardim do meu prédio, que é enorme, eu moro da fronte agora. Aqui em São Paulo, em Perdizes, né? Aí eu fui ajudar ele e falei assim, peraí, meu estado de espírito tá igual quando eu saio da fazenda do Ibu, então a terra é forte até aqui. A terra tem uma força curativa, principalmente pra meu nervoso, minha preocupação. Então eu passei todo dia a trabalhar no jardim, que não precisava fazer uma viagem. E essa curativa que você fala da terra, que eu concordo totalmente, né? O contato com a terra nos cura. Mas tava curando o quê? Como que você tava? Nervoso, estômago. Naquele tempo eu sofria muito do estômago. Eu tive uma fase nesse tempo, eu me lembro que eu fui com o Augusto de Campos um dia, lá no próprio bar no Ibu, de manhã, e eu comia um ovo cozido. Com muita fome, né? Comia o ovo cozido. O ovo cozido passou o dia todo na minha barriga, era assim. Eu comecei a emagrecer, a aparecer ácido úrico na mão, comecei a ficar podre. Eu aí, pra enganar a Neuza, levantava. Pra quem gosta de planta e tá ouvindo a gente falar aqui que você cultiva e tal, que dica que você... Como que a gente... O que a gente tem que fazer pra saber lidar com o plano? Eu sou da roça. É. Eu plantei até fumo quando eu era criança, de meia, como se fala. Lá em Irará. Lá em Irará. Então, eu tinha noção de plantar, botar esterco, isso, aquilo. Eu tinha noção. Porque eu nasci no mato. Por exemplo, tem uma flor que é muito paulista. Ó, meu Deus, eu acho que eu sempre... Mas eu não vou perguntar a Neuza, que ela não vai saber. Eu ficava jogando água na raiz. Ah. Não, ela precisa que você jogue água na folha, que uma parte desce pra raiz. Ela aí... E tem outras que é o contrário. Tem outras que é o contrário. Se você jogar na folha aí que ela se desgraça. Veja que cada segredo... Cada uma tem uma coisa. E tem uns que não gostam de água. Todas têm segredos. Você pode tratar mal, mas ela ainda dá alguma coisa. Se você aprender a tratar bem, ela melhora. E eu, no jardim, o tempo ia ensinando essas coisas. A melhorar um pouco, né? Aliás, o que a gente mais aprende com planta é sobre o tempo, né? É. É respeitar o tempo, né? Isso. Que tem gente que gosta de chegar assim e já fazer o jardim e no dia seguinte já tá lindo. Não é assim. É, não. A gente sabe que não, né, Tom? Tem que ter a hora de tratar, a hora de molhar. É, paciência. É, paciência. Esperar. Esperar a colaboração da... Da...